Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Brasil Discussão aqui pela nossa Record News e também pelo R7.com que é o portal da Rede Record. Hoje nós temos aqui como nosso convidado o ministro dos esportes, o ministro Aldo Rebelo, é o nosso convidado de hoje. Na nossa bancada quero apresentar os três jornalistas, o Álvaro José, jornalista aqui da Rede Record, da Record News, o jornalista Nirlando Beirão, também da Record News e do R7 e o nosso companheiro, que é o editor de esportes do R7, que é o Luiz Gustavo Alves. Ministro Aldo Rebelo, obrigado pela participação conosco aqui no nosso programa Brasil Discussão. Antes de assumir o ministério dos esportes em outubro de 2011, Aldo Rebelo foi alvo de críticas. Como relator do novo Código Florestal, propôs mudanças que dividiram ruralistas, ambientalistas e acadêmicos. Esse alagoano de Viçosa começou sua carreira política como presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Rebelo é escritor, jornalista e foi deputado federal por São Paulo seis vezes, sempre pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Com mais de 30 anos de vida pública, foi também presidente da Câmara dos Deputados e ministro da Articulação Política. Como deputado, foi autor de propostas polêmicas. Por exemplo, o projeto que proíbe a utilização de palavras estrangeiras e que propõe transformar o dia 31 de outubro no Dia Nacional do Saci Pererê, em substituição à festa norte-americana do Halloween. Agora, o ministro do Esporte tem o desafio de administrar a realização da Copa do Mundo no Brasil. Ministro Aldo Ribeiro, ministro, vamos conversar um pouquinho antes de política, antes da gente falar diretamente do esporte. Tem um fenômeno interessante de que vários esportistas tentaram, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo. Alguns deles, inclusive, provenientes do futebol. E nenhum deles acabou sendo eleito para a Câmara de Vereadores de São Paulo. Na sua avaliação, simplesmente ter sido um líder ou um ídolo esportivo, daria ou não daria condição? Alguns, inclusive, já tiveram. O caso de Ademir da Guia, por exemplo, foi eleito e outros. Mas, de repente, nenhum deles foi eleito. Que avaliação o senhor faz disso, ministro? É que o eleitor sabe, muitas vezes, distinguir o prestígio, a admiração e o carinho por um atleta dedicado ou bem-sucedido daquele que pretende representá-lo politicamente. Então, alguns conseguem êxito, são eleitos, bem votados, como já foi o caso aqui do Zé Maria, que foi vereador, do Biro Biro, que foi vereador, do Romário, eleito deputado federal, e outros não alcançam porque, talvez, o eleitor, embora oferecendo a sua admiração e o seu carinho àquele atleta, não o concebe como dotado para a representação política. Ministro, o seu partido teve uma boa performance nessas eleições municipais? Nós vimos que na Câmara Municipal, salvo engano, só um único vereador foi eleito, salvo engano, o Netinho de Paula. O seu antecessor era candidato, o Orlando Silva, e acabou não sendo eleito também. O que o senhor entende disso? Ele ficou como o primeiro suplente, ou seja, a nossa chapa, aqui, foi uma chapa própria, partidária, nós só conseguimos eleger um vereador, que foi o Netinho. Faltaram 14 mil votos para eleger o segundo. O Orlando teve 20 mil votos, ficou como o primeiro suplente. Eu tinha a expectativa da eleição do Orlando, mas nós tínhamos a expectativa de que a votação, no conjunto da chapa do partido, fosse um pouco maior, mas houve, inclusive, redução do coeficiente para a eleição da Câmara Municipal de São Paulo e uma grande redução também do número de votos de todos os vereadores. Já tivemos vereadores aqui com 300 mil votos, 200 mil votos, e agora o mais votado passou pouco mais de 100 mil votos. Ministro, na sua opinião, esse seria um momento adequado para a gente pensar em uma reforma política para o nosso país? Há já visto que o senhor, inclusive, foi presidente da Câmara do Deputado. O que impede o avanço de uma reforma política no Brasil? É porque a reforma política, como reforma tributária, como pagamento de impostos, é um tema muito polêmico numa sociedade muito desequilibrada, como a sociedade brasileira. Ou seja, a reforma política, na verdade, é uma retranca. E dentro da retranca tem todo tipo de notícia. A reforma política para reduzir o número de partidos, a reforma política para tornar o país praticamente um bipartidarismo, a reforma política para dar mais consistência aos partidos, com sentido democratizador, e como nem todo mundo se entende sobre o conteúdo da reforma política, ela é paralisada porque há desconfianças de que a reforma sirva ao interesse de tal ou qual partido, como, por exemplo, do governo ou da oposição. Toda vez que o PSDB está no governo, ele acha que uma reforma política poderia beneficiar o PT. E quando o PT está no governo, desconfia que a reforma política possa beneficiar a oposição. E isso gera um efeito de paralisia na intenção da reforma. Ministro, o PCdoB esteve aliado ou foi apoiado pelo PT em quase todos os lugares, com exceção talvez em Porto Alegre e outros lugares, poucos lugares. O senhor acha que o partido acabou sendo vítima do efeito mensalão? Não, eu vejo resultados que o PT aumentou o número de votos, foi o partido mais votado para as prefeituras, o PT aumentou o número de prefeituras, aumentou o número de vereadores. Então, se houve a intenção de se atingir o PT ou o PCdoB com essa questão do mensalão, o objetivo não foi alcançado. Ou se foi alcançado, foi alcançado de forma muito limitada. Ou seja, o PT poderia crescer muito mais e cresceu um pouco menos. Acho que o mensalão não foi o tema predominante da campanha, foi um tema predominante da mídia. Mas acho que as pessoas procuraram eleger os seus candidatos de acordo com a expectativa em torno dos candidatos, e não em torno da questão do mensalão. Agora, ministro, há uma semelhança entre a nossa política em que as pessoas tentam se perenizar nos cargos, e também na nossa direção esportiva, quando, por exemplo, o presidente de uma confederação se perpetua por 10 anos, 15 anos, o presidente da confederação olímpica também fica mais 15 anos, 20 anos por aí afora. Quer dizer, seria interessante que houvesse uma rotatividade, que houvesse uma limitação do número de mandatos, tanto para dirigente esportivo como para dirigente político, ou não? Nos dirigentes políticos nós já temos. O presidente da república tem limite no tempo de mandato, são quatro anos, como governador e o prefeito, e tem limite também no número de mandatos. O prefeito, o governador e o presidente, ou seja, as funções executivas no Brasil, tem limite no tempo e no número de mandatos. Acho que seria uma boa regra a ser adotada pelas organizações ligadas ao esporte, ou seja, que os dirigentes tivessem o número de mandatos limitado e tivesse o tempo de mandato também limitado. Acho que isso faria um bem a essas entidades, valorizaria a marca do esporte, daria mais segurança aos investidores, patrocinadores, e isso acompanhado de uma gestão profissional, de uma gestão que tivesse maior transparência. É isso que eu tenho dito aos dirigentes e acho que esse é o caminho irreversível a ser adotado pelas organizações do esporte no Brasil. Senhor ministro, uma coisa que a gente acompanhou no noticiário desta semana foi justamente isso, o seu secretário que é extremamente competente, o Ricardo Leiser, quer se reunir com todos os presidentes de confederação e colocar realmente tanto essa democratização do esporte, como também a sucessão nas confederações. Como isso vai caminhar? Porque a gente sabe como é o cartola do esporte. É muito difícil eles abandonarem o barco, ainda mais nesse momento, com Copa do Mundo e Olimpíada chegando no maior momento da história do nosso esporte. Mas eu creio que hoje já não há discordância sobre o mérito desse objetivo e dessa proposta. Ou seja, ninguém mais discorda que é preciso haver limite no tempo de mandato, no número de mandatos, democratização dessas entidades, gestão profissional. Eu acho que é mais uma questão de tempo. Agora, de quem depende disso? Isso depende pela lei... Porque a reforma política depende do Congresso. Essa reforma depende de quê? Não, depende das próprias entidades. O que o governo pode exercer é um papel de persuasão, ou seja, uma certa pressão no sentido, por exemplo, de criar regras, o que nós estamos fazendo, que não seriam obrigatórias, mas condicionariam o benefício de determinados programas governamentais, o benefício de determinadas regalias, isenções que o governo poderia oferecer a determinada modalidade, a determinada entidade ou a determinado clube, desde que ele aderisse a um programa democratizador e de gestão profissional. Ministro, o senhor acredita que esse processo de democratização das entidades esportivas, ele passa por uma eleição direta, por exemplo? O senhor divulgou na semana passada uma carta aberta pedindo eleições diretas no seu clube, no Palmeiras, e o senhor acha que isso facilitaria esse maior rodízio entre os dirigentes? Algum tipo de eleição mais participativa? Eu acho que para os clubes essa é uma boa regra. Eu defendi e, felizmente, nós aprovamos as eleições diretas no Palmeiras. Acho que isso é um marco importante. O senhor é palmeirense, né? Desde muito tempo. E como vai ser o processo? Cada vez mais. Como vai ser o processo? A eleição direta, qual o colégio eleitoral dessa eleição? Os sócios do clube. Os sócios? Os sócios. Não os conselheiros? Hoje são só os conselheiros, são 200 e quase 300 conselheiros. E qual seria esse universo, o caso do Palmeiras, por exemplo? Não sei se 12 mil sócios, mas acho que um pouco menos aptos para votar. E há aqueles que imaginam também que até o sócio torcedor, que é uma categoria mais ampla, porque não é o sócio pleno, poderia ter direito de voto. Eu acho que também é uma tendência irreversível a democratização dos clubes. E no caso das entidades, das confederações, os sócios, como não são clubes, são entidades que associam federações estaduais, talvez ampliar o colégio eleitoral, incluir entre os eleitores, por exemplo, medaístas, olímpicos, detentores de títulos mundiais, uma forma de democratizar mais a escolha dos dirigentes, o que geraria, na minha opinião, mais compromisso do dirigente, porque aquele que acha que tem a vida inteira para cuidar de uma entidade, ele pode cuidar hoje ou amanhã. Se ele tem um prazo, se ele vê que o mandato dele tem uma duração determinada, eu acho que ele vai lutar para executar o seu programa dentro do tempo que o mandato permite. Agora, ministro, uma coisa que eu nunca consegui entender é o seguinte, qual é a natureza de uma confederação brasileira de esporte ou de futebol? Ela é o quê? Ela é uma entidade pública? Ela é uma entidade privada? Ela recebe dinheiro público? Qual é a natureza que eu até hoje não consegui entender? Ela é uma entidade privada. É uma entidade privada? É, mas ela, como é uma entidade que é uma associação para a prática do desporto, pela lei Agnelo Piva, ela recebe recursos públicos para a prática do esporte. Por exemplo, a lei transfere diretamente, nem passa pelo Tesouro, recursos públicos para o Comitê Olímpico Brasileiro, recursos públicos para a Confederação Brasileira de Esporte Educacional, de Desporto Educacional e para a Confederação Brasileira de Desporto Universitário. E dos recursos do COBE, uma parte desses recursos é destinada a confederações, que o COBE repassa, e 15%, 85% para o COBE, acho que 15% para a Confederação, para o Comitê Parolímpico Brasileiro. Então, são recursos públicos geridos por entidades privadas, mas que recebem fiscalização do Tribunal de Contas, o que caracteriza, portanto, a natureza pública desses recursos. O que nós queremos é que haja, em função desses recursos, compromissos na gestão, nas metas e também na institucionalidade dessas entidades. Ministro, o senhor esperava, e eu também, um número maior de medalhas em Londres. Eu também esperava 20 medalhas, conforme o senhor declarou. E essas 20 medalhas não vieram. E a verba pública estava nas confederações e não havia ainda uma cobrança. Isso acabou acontecendo, esse movimento do Ministério do Esporte, está acontecendo em função dos resultados de Londres? Não. Esse movimento é anterior. Anterior por uma convicção da minha origem, da minha trajetória, e que a democratização dessas entidades é um bem que você pode prestar às próprias entidades e ao esporte do país. Ao mesmo tempo, de Pequim até Londres, houve uma ampliação dos recursos públicos destinados à preparação do esporte de alto rendimento. Daí a nossa expectativa de que, ao invés das 15 medalhas previstas pelo COBE, nós pudéssemos alcançar 20, exatamente porque tivemos mais recursos. Não alcançamos 20, chegamos a 17, tivemos algumas boas surpresas, como foi o caso das medalhas no boxe, que nós não esperávamos, no pentáculo, que também foi uma grata surpresa. Mesmo no judô, uma garota que treinou e ficou no Piauí, ela não se deslocou para um grande clube de São Paulo, ou de Minas, ou do Rio, ou do Rio Grande do Sul, ficou treinando no Piauí com o seu técnico e com esse treinamento e a ajuda, ela tinha bolsa atleta, ela tinha também a ajuda da própria Confederação de Judô, obteve uma medalha de ouro inédita, no caso, a medalha feminina no Brasil. Acho que nós pudemos almejar para 2016 muito mais do que tivemos em Londres, porque vamos ter mais recursos, vamos ser mais rigorosos na preparação e é legítimo que tenhamos essa expectativa para 2016 no Rio de Janeiro. Do ponto de vista pessoal do Aldo Rebelo, como ele, como você citou a sua trajetória, sua militância à esquerda, como é, pessoalmente, lidar com figuras, como o Zé Maria Marim, que é um homem sabidamente ligado ao regime militar e que é hoje presidente da importantíssima Confederação Brasileira de Futebol. O senhor toma algum, não sei, um draminha antes de conversar com ele? Como é que é a história? Não sei, Nino, o que você estava falando. Não sabe. Não, não, não sei. Para mim é calmante, é calmante, né? Para mim é anti-enjoo. Eu tenho uma responsabilidade, uma atribuição que me foi dada pela presidente Dilma de cuidar dessa área do esporte, cuidar da Olimpíada, cuidar da Copa do Mundo. Procuro fazer isso em cooperação com todas as entidades relacionadas com o objetivo comum. No caso do futebol, é o comitê organizador local, que é presidido pelo presidente Zé Maria Marim e que tem lá a presença do Ronaldo, do Bebeto, a FIFA, a própria CBF, a Olimpíada com o COB, o Comitê Olímpico Internacional. Procuro fazer isso em um ambiente de cooperação, de buscar o denominador comum. Quando há diferenças que são normais, comuns, nesses empreendimentos, eu procuro uma saída intermediária, preservando o interesse público, preservando o interesse nacional, diante de pressões legítimas, mas que não são os interesses do país e o interesse público, eu procuro limitados. Até aqui nós vamos, até aqui o interesse público não permite. E os interesses privados que estão contemplados nos contratos e nos patrocínios são da esfera dos organizadores e dos patrocinadores. Bom, ministro, quer dizer que nós temos aqui várias perguntas mandadas pelos internautas, algumas, inclusive, o senhor já comentou, falando sobre investimento em esporte brasileiro, mas vários aqui também, vários internautas, vou acurupar tudo numa só, eles querem saber o seguinte, acabou aquela polêmica de vender ou não vender cerveja no estádio durante a Copa do Mundo? Não. A polêmica continua. O que houve é que a lei foi votada no Congresso, estabelecendo que para a Copa do Mundo haverá a permissão da renda de cerveja nos estádios. Em alguns estados e capitais há uma legislação municipal ou estadual que precisa ser adaptada, mas, passada a Copa do Mundo, o debate continua em função de que a legislação nacional continuará existindo e eu não sei qual o tratamento que as câmaras municipais e os estados vão dar à legislação de cada uma dessas unidades da federação. O que eu sei é que na Europa e nos Estados Unidos, esse debate não existe, a permissão é total e proíbe de se beber na arquibancada, mas no intervalo, no bar, isso é permitido. E, naturalmente, bebeu demais e fez qualquer coisa errada, a polícia britânica é sempre pontual. Ministro, vou juntar mais um grupo de perguntas mandadas aqui pelos internautas. Resumindo, é o seguinte, o Brasil está investindo bilhões e bilhões de reais para a construção de uma Copa do Mundo, sendo que o país necessita muito de hospitais, escolas, saneamento, presídios federais, etc., etc. Os nossos internautas querem saber o seguinte, esse investimento não é contraditório e inoportuno? Pelo contrário, a Copa do Mundo é uma grande oportunidade de desenvolvimento para qualquer país, como a Olimpíada também. A Copa e a Olimpíada, juntas, vão gerar no Brasil 3,6 milhões de empregos. Ou seja, é mais do que um Uruguai só de empregos gerados pelos dois grandes eventos. Bilhões, dezenas de bilhões de arrecadação de tributos, que podem ser destinados para a saúde, para a educação, para o transporte, para a moradia. Essa oportunidade que o mundo inteiro disputou, no caso da Olimpíada, a última Olimpíada foi disputada na final por Londres e Paris. E aqui o Rio de Janeiro ganhou, foi disputada por Chicago, que teve como padrinho da candidatura, nada menos do que o presidente Barack Obama. E os americanos não costumam perder muitas disputas, eles ganham quase todas, perderam essa para o Rio de Janeiro. Então, nós não podemos ver a Copa e a Olimpíada como um contraponto a outros investimentos que o país precisa fazer. Pelo contrário, a Copa e a Olimpíada podem gerar desenvolvimento, riqueza e tributos que ajudem o país a investir mais em saúde, em educação, em meio ambiente, em telecomunicações, porque essa é a natureza desses dois eventos. Gera uma grande oportunidade de desenvolvimento para as cidades e para o país sede. Ministro, vamos entender um pouco quem está pagando essa conta, porque sempre tem esse mistério de que parece que nós estamos pagando essa conta, então nós, os contribuintes e tal. Vamos pegar um caso específico, sei lá, o estádio do Mineirão ou Maracanã. Esse dinheiro vem de onde? Quem está financiando essa obra? É o governo federal, o governo estadual, a iniciativa privada? Como é essa conta? Há modelos diferentes, Nirlando. Há estádios que são completamente privados, como é o caso do Internacional, do Beira Rio, do Atlético Paranaense e o do Corinthians. É uma empresa privada, um consórcio, empreiteiras que estão construindo, que pegaram empréstimos do BNDES, mas empréstimo com as mesmas garantias de qualquer outra atividade. O Corinthians, por exemplo, vai ter que pagar essa conta. O Corinthians vai ter que pagar essa conta. O dinheiro não está sendo emprestado ao Corinthians, o dinheiro está sendo emprestado ao Odebrecht. E a Odebrecht é quem tem que fazer o seu acerto com o Corinthians. Mas o BNDES não emprestou ao Corinthians porque a regra do banco não permite emprestar a clube, empresta a empresa. Então a construtora tomou o empréstimo, como as outras construtoras que estão fazendo os estádios tomaram esses empréstimos. Há o caso de PPP, como é o caso do Rio Grande do Norte, o estádio de Natal, é uma parceria público-privada. A empresa constrói mediante garantias de exploração, outros, como em Pernambuco, que também é outra construtora, é numa área denominada Cidade da Copa, onde dentro de 200 hectares vai ter o estádio, vai ter uma universidade, um conjunto habitacional para 3 mil famílias, um centro de convenções, um shopping center. E esse conjunto é que vai garantir a renda para o pagamento desses estádios. Arenas, que hoje já estão sendo procuradas por administradoras europeias, como a Misterdana Arena, a EG, que querem fazer com que esses estádios, além de campo de futebol, sejam também um centro de espetáculos e de eventos, que é a destinação dos que estão sendo feitos para a Copa, ou não, como é o caso do Palmeiras, está fazendo um. O Morumbi vai ser modernizado também com hotel, centro de convenções, o Grêmio também em Porto Alegre. Então, esse é um destino, a transformação desses estádios em grandes centros de eventos para todas as finalidades, do show, do espetáculo até uma convenção de vendedores, por exemplo. Mas, no caso do Itaquerão, tem 400 milhões de reais de investimento da Prefeitura de São Paulo. Não é investimento da Prefeitura. A Prefeitura, antes do Itaquerão, tinha uma legislação para estimular o investimento naquela área da Zona Leste, que aquela área é a que tem o mais baixo IDH da cidade de São Paulo, é a região mais pobre de São Paulo, com 4 milhões de habitantes. A Prefeitura e o Governo do Estado, para estimular investidores, indústrias, comerciantes e qualquer empreendedor a se instalar na Zona Leste, criou esses investimentos. E, claro, que esse investimento não poderia dizer que excetuava a Arena do Corinthians, que é uma arena privada. Também foi beneficiada por isso. Agora, a do Palmeiras já foi beneficiada antes, porque eu digo para os palmeirenses, e as obras de infraestrutura e do metrô que estão próximas do Palestra Itália, não são também investimentos públicos? E o metrô que vai ser feito... No caso do Itaquerão, os 400 milhões, isso é para a construtora. Os 400 milhões que a Prefeitura de São Paulo foi em isenção de imposto para a construtora, para a Odebrecht. A Odebrecht não teria pego para fazer o estádio. O estádio é do Corinthians. Quem está construindo é a Odebrecht, mas o estádio pertence ao Corinthians. E quem vai explorar? Quem é que vai explorar o estádio? Até ser pago à construtora. Com isenção de impostos dados pela Prefeitura de São Paulo. Ô, Heródoto, sabe quem é que tem mais isenção no Brasil? Não. A indústria automobilística. Ninguém tem isenção no Brasil igual à indústria automobilística. Então, você pode dar bilhões de isenção para a indústria automobilística, não pode dar isenção para o clube mais popular de São Paulo ajudar a construir o estádio, com benefícios sociais para desenvolver uma região pobre da cidade, como é a região da Zona Leste de São Paulo. Quando o Morumbi já recebeu benefícios públicos de obras de infraestrutura, vai receber o metrô. O Palmeiras, meu glorioso e querido clube, também está situado numa região que já recebeu muita obra de infraestrutura. Então, eu acho que é o benefício para uma região de São Paulo que recebeu menos do que é de mais. Então, você discordou que o governo deu uma aliviadinha no IPI e no ICMS para as montadoras de automóveis? Não. Por essa razão é que eu não poderia ser contra se eu dou isenção para vender jornal, tiro o ICMS do jornal diário. Então, é o seguinte, o cidadão vai comprar a Folha, o Estado, o Globo, tem lá uma isenção tributária. Por causa do papel. Tudo bem, embora o jornal não tenha nenhum torcedor, tem leitor. Eu dou isenção tributária para montadora e nem todo mundo pode andar de automóvel. Boa parte anda de ônibus e de metrô. E por que é que eu vou ser contra exatamente para fazer um estádio que vai ajudar a gerar renda e emprego numa região pobre de São Paulo? Ministro, agora, teoricamente, então, São Paulo e Palmeiras, que também estão, farão grandes reformas nos seus estádios, nos próximos dois, três anos, São Paulo deve ampliar bastante Morumbi também. Eles estariam, no caso, pagando por estarem em regiões mais desenvolvidas, é isso? Porque eles terão que gastar integralmente o valor da obra que vão fazer em seus estádios. E o Corinthians, dos 820 milhões que está orçado o estádio, ele ganhou incentivos fiscais 420. E toda vez que a gente cita esse pacote de incentivos, a gente ouve que é para desenvolver também a região e tudo mais. Os outros dois estádios, então, eles, teoricamente, estão pagando por estarem em regiões mais desenvolvidas? Não, o que eu estou dizendo, não estão pagando nada. Eles já receberam o benefício anteriormente. De infraestrutura, o Morumbi e a região do Parque Antártica já receberam obras públicas importantes, que indiretamente valorizaram o patrimônio daqueles clubes. Foi inaugurado o metrô. A Prefeitura tem ideia de fazer no futuro, quem sabe, um piscinão, porque aquela região do Parque Antártica alaga muito, infelizmente. O governo de São Paulo vai levar o metrô até o Morumbi. Então, eu acho que é distribuir melhor os benefícios públicos pelas diferentes regiões da cidade. São Paulo é uma cidade socialmente muito desequilibrada. O IDH do Morumbi é muito maior do que o IDH de Itaquera, que é muito menor do que o IDH da região do Parque Antártica. Então, o poder público tem essa forma de equilíbrio. Mas os quadros... Não é muito estádio para uma cidade só? Não é muito estádio para uma cidade só? Buenos Aires tem mais. Buenos Aires tem mais estádio? Tem mais. Todo clube tem um estádio. Olha, o Palmeiras já está vendendo espaço para eventos, e o estádio só vai ser inaugurado, acho que no fim de 2013. Eu conversei com a construtora que vai fazer as obras, ela vai desapropriar e construir o hotel, o centro de eventos do lado do Morumbi, e acha que está fazendo um grande negócio. São Paulo, hoje, não tem mais como acolher eventos, feiras, congressos. O mundo inteiro, quando quer fazer uma feira no Brasil, quer fazer em São Paulo. O Brasil inteiro, quando quer fazer uma feira no Brasil, quer fazer em São Paulo, porque para São Paulo é mais fácil de vir de Porto Alegre, de Manaus, de Fortaleza, de Cuiabá. Então, São Paulo é um destino importante de congressos, feiras, eventos, espetáculos, que hoje não há muita alternativa. E esses três estádios, essas três arenas, vão ser um destino importante para esses eventos. Alguns países tiveram o privilégio de fazer o que o Brasil vai ter agora, Copa do Mundo e Olimpíada colado. México, 68 e 70, Copa de 70, Olimpíada de 68. Alemanha, Olimpíada de 72, Copa de 74. Estados Unidos, Copa de 94, Olimpíada de 96. E os americanos ignoraram a Copa do Mundo de 94 e se dedicaram muito mais à Olimpíada de 96. O Brasil tem que criar toda essa infraestrutura. Haverá tempo para concluir tudo isso? Os estádios estão em dia. Ou seja, nós teremos os estádios entregues para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. E isso é controlado diariamente pelo Ministério, semanalmente por relatórios. Eu visito a cada três meses cada um desses estádios, converso com os chefes das obras, com as construtoras, verifico item por item, principalmente aqueles itens que dependem de importação ou de fornecimento de terceiros. As obras de infraestrutura urbana, aeroporto, porto, metrô, tudo isso também está em curso. E as obras do PAC, que nós transferimos para a matriz de responsabilidade, também estão sendo realizadas. Ou pelo governo federal, ou pelos governos estaduais, como é o caso aqui de São Paulo, a maior responsabilidade é do governo do estado, mas o governador Alckmin assegura que as obras serão realizadas. Ou das prefeituras. E quanto ao metrô carioca? O metrô que poderia ir até a Barra, da Gávea para a Barra, que é fundamental para a Olimpíada de 2016. Nós temos no Rio de Janeiro um plano de mobilidade urbana, porque a Olimpíada, diferente da Copa do Mundo, é uma competição concentrada em uma única cidade com um número muito maior de modalidades. Você vai ter dezenas de seleções por modalidade. Nós, na Copa, só temos o futebol. Então, nós teremos só de futebol, na Olimpíada, provavelmente o número de seleções que temos na Copa, além das outras modalidades. Então, nós estamos com a Prefeitura e com o governo do estado, conduzindo todo o processo de licitação, daquilo que não foi licitado, de execução do que já foi licitado, para a garantia de que, a garantia da realização da Copa, porque nós teremos o encerramento da Copa, das confederações, em seguida da Copa do Mundo, como antivéspera das Olimpíadas de 2016. Tem um canal aqui perguntando se esses estádios não vão se transformar em elefantes brancos. Não. Por uma razão objetiva, que nós não temos elefante na fauna brasileira, nem pardo. Em segundo lugar, porque esses estádios já foram concebidos para serem usados, não só como campo de futebol. Vou dar o exemplo de estádios dos anos 70. Grandes estádios que foram feitos depois da Copa do Mundo de 70, mas ali só podia ser realizado jogo de futebol e mais nada. Hoje, nós temos um estádio em Londres, o Wembley, que talvez seja o mais belo, o mais moderno do mundo, onde só acontecem 12 jogos, 8, 10 jogos por ano. Eu perguntei lá, o que é que sustenta o Wembley? Aí o cidadão disse, o museu do Bob Murray, os casamentos que são feitos aqui, os bares, os restaurantes, os passeios, os eventos, os congressos, as feiras. Então, o Wembley é muito menos um estádio de futebol e muito mais um centro de eventos, porque é muito bonito, muito confortável. E as pessoas vão para lá para visitar esses museus e para participar desses eventos. Os estádios brasileiros, como estão sendo construídos, qualquer pessoa vai querer passear e visitar e participar do que acontecer no Itaquerão, no estádio do Palmeiras, no Morumbi, porque serão centros com bares, restaurantes, alguns com cinema, teatro, com shopping, com lojas, além dos congressos e das feiras. O do Palmeiras vai ter um centro de eventos para 12, 20 mil pessoas. Eu acho que isso tudo vai dar vida e renda para que eles se sustentem. No caso do Itaquerão, tem a nossa sala de troféu lá, que é muito grande. Está brincando. Ministro, o senhor disse que as obras de mobilidade urbana estão em curso, mas o TCU divulgou agora em julho que só 5,5% da verba destinada a essas obras, nas cidades que vão fazer diferença, que seria o legado da Copa do Mundo e da Olimpíada, só 5,5% do valor destinado para a Copa do Mundo está sendo usado. A gente está há um ano da Copa das Confederações e dois anos da Copa do Mundo. Dá tempo de chegar a 100% desses recursos utilizados? Dá. Nós temos um cronograma para entregar essas obras na Copa de 2014. A matriz de responsabilidade, que não é uma exigência da FIFES, é uma coisa do governo, para oferecer à população local, aos turistas nacionais e estrangeiros, maior conforto durante a Copa. Aquilo que não estiver dentro do prazo vai sair da matriz de responsabilidade, não vai permanecer. Mas isso nós estamos acompanhando junto com as prefeituras e com os governos estaduais. Não corre risco das obras entrarem em caráter emergencial e aí subir muito o custo de todas elas? Não, porque a única obra que pode assumir esse caráter ou é a obra do estádio ou a obra do entorno. As outras obras da matriz de responsabilidade não são obras condicionadas à realização da Copa. São obras que já estavam no PAC, ou seja, já eram do programa do governo e que nós resolvemos antecipar para a Copa, porque tornava a realização da Copa um pouco mais confortável para a população local e para os turistas. E nesse nosso intervalo, responde aqui a um tenalto a nós, fez uma pergunta curta e grossa. Na atualidade, o Brasil é o país do futebol ou é o país do vôlei? Ah, do futebol. Não se compara, porque não se mede o esporte do país somente pelos títulos que ele conquista, mas também pela repercussão, pela adesão da população. A seleção brasileira de vôlei, as duas, as duas seleções, mas principalmente a feminina, foram dignas da maior recepção, do maior carinho da população, principalmente pela forma como ganharam a medalha. Mas o futebol continua sendo a paixão, a fantasia e a inspiração maior do esporte no Brasil. Pela oportunidade, por que o futebol feminino não vai para frente? São causas culturais, causas culturais, porque nos Estados Unidos, o futebol praticado no Brasil é tido como um esporte feminino. O outro futebol é que é tido como um esporte masculino. Aqui no Brasil, o futebol ainda é tido como um esporte masculino, ainda enfrenta preconceito. E a outra coisa é que eu precisava de maior apoio institucional, dos que são responsáveis pela organização do futebol e do governo. O governo agora está procurando estimular, nós arranjamos um apoio da Caixa Econômica Federal, conversamos com a CBF para criar um calendário, voltar a incluir o futebol feminino nas competições estudantis, nos jogos estudantis, nos jogos universitários, para revalorizar a prática do futebol feminino, que é um esporte que pode ainda oferecer muito ao Brasil. Ministro Aldo Ribeiro, ministro, alguém me lembrou aqui a respeito de furto de documentos que teria ocorrido nos arquivos londrinos por pessoas aqui brasileiras. O que aconteceu exatamente? Que furto foi esse? Que importância foi isso que ganhou um espaço tão destacado na mídia? A informação que eu tenho é a do Comitê dos Jogos de Londres e a do Comitê dos Jogos do Brasil. Foram essas entidades que realizaram um acordo de cooperação. Alguns funcionários da entidade brasileira baixaram documentos, que eles tinham acesso, mas não tinham permissão para baixar. Eles podiam ler, observar, mas baixar esses documentos não, arquivos. E ao ser notificado o Comitê Brasileiro do procedimento desses funcionários, eles foram desligados. Mas a entidade de Londres declarou que não havia uma responsabilidade direta ou dolo na ação ou no procedimento do Comitê Brasileiro. Então, como eram duas entidades privadas que se entenderam dessa forma, eu considerei que eles mesmos se encarregassem de esclarecer esse episódio. Por exemplo, FIFA e Copa. Vira e mexe, a gente ouve críticas da FIFA de que... Quer dizer, a FIFA faz o monitoramento também do ritmo dessas obras no Brasil. Como é feito isso e a quem a FIFA cobra? O governo federal, diretamente, eles ligam para o senhor, para falar com o senhor, ou cobram as entidades encarregadas? Quer dizer, como é feita essa cobrança? Ou é feita meramente nos jornais? Não, é uma responsabilidade partilhada. Quando a FIFA deu ao Brasil, ou elegeu o Brasil como organizador da Copa do Mundo, foi um crédito de confiança no país, mas no Estado e no governo. Ou seja, nós assinamos uma série de encargos e assumimos uma série de responsabilidades. Afinal de contas, além de um grande evento para 3 bilhões de telespectadores, para não sei quantos investidores, a Copa também atrai centenas de milhares de turistas estrangeiros. Então, as garantias são nossas. Nós partilhamos essas garantias com os estados, os municípios, que são 12 cidades, que serão as sedes da Copa do Mundo, e com os clubes ou os proprietários dos estádios. Mas quando a FIFA cobra, ela faz uma cobrança ao governo, porque o governo é quem ofereceu a chancela e as garantias para que a Copa fosse realizada. Ministro, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, tem o Itamaraty e o Instituto Rio Branco para a formação de diplomatas. Todo mundo reconhece que existe a necessidade de uma melhoria na gestão do esporte brasileiro, melhores dirigentes. O Ministério do Esporte pensa em algo nesse sentido? Eu conversava com o editor de uma revista que tratava da gestão do esporte no setor privado e nós avançamos bastante. Hoje já há em uma série de instituições, de universidades, cursos de graduação, mas principalmente de pós-graduação. E não é a ausência ou a escassez de gestores para o esporte. É a estrutura acolher a gestão profissional no esporte. Os gestores estão por aí, mas as estruturas dos clubes e das associações não estão ainda adaptadas para acolher esse tipo de gestão. E o que nós precisamos também é melhorar a nossa gestão pública no esporte. Ou seja, nós temos um ministério que tem 10 anos, completou 10 anos agora. Era secretaria antes. Era secretaria, hora ligada ao Ministério da Educação, hora ligada ao Ministério do Turismo, que era o Ministério do Esporte e Turismo, imagine. Os estados têm uma estrutura também ainda precária. Os municípios, boa parte não tem secretaria de esporte. Nós precisamos encontrar um modelo que não dependa tanto de programas, mas que dependa de uma legislação que dê ao esporte uma estrutura distribuída entre Estado, municípios e governo federal. Como tem na saúde e na educação. Na saúde, você sabe que uma atribuição é do município, a outra é do Estado, a outra é do governo federal. Na educação, do mesmo jeito. No esporte, nós ainda não temos isso definido. O programa Segundo Tempo, que nós fazemos para 2 milhões de crianças, nós podemos fazer esse programa com o governo federal, tipo o Ministério da Defesa ou a universidade. Podemos fazer com os governos estaduais, com as secretarias, podemos fazer com os municípios através das secretarias municipais e podemos fazer até com ONGs, com organizações não governamentais. O que dá uma dispersão muito grande quando o preferível seria que o governo federal dissesse o seguinte, município, você é responsável por isso, repassa o dinheiro automaticamente para o município. O Estado é responsável por aquilo, o Estado recebe o recurso e não isso ser operado a partir de Brasília, o que torna naturalmente muito mais complicada a gestão para a política nacional de esporte. Ministro, a construção de equipes. Nós precisamos construir equipes para os Jogos Olímpicos. Como é que nós vamos fazer? Eu tive no evento do Lídio, que o senhor palestrou, inclusive, ao lado do João Dória, do ministro da Educação, a Luiz de Mercadante, que garantiu que vai construir 6 mil quadras em várias escolas municipais de todo o país, inclusive quadras cobertas, que vão potencializar melhor essa caça ao talento do esporte brasileiro. Mas como é que o governo vai fazer essa caça ao talento? Pinsar, vai ficar a cargo das confederações, do Ministério da Educação ou do Ministério do Esporte? A base do esporte, o pessoal fala, mas o modelo russo, o modelo cubano, o modelo americano, todo esse modelo tem uma base comum. Ou seja, o esporte escolar, o esporte educacional. Tem que ter esporte na escola. A partir dali, você começa a fazer a diferença, o que vai ser o alto rendimento, quem vai competir para a Olimpíada. Mas o esporte educacional é a base de tudo. É para isso que nós estamos nos voltando. Se há um legado que precisa ser deixado pela COP e pela Olimpíada, é a ampliação da prática de esporte no Brasil. O esporte educacional, o lazer, o entretenimento, a inclusão social, tudo isso tem que ser o nosso objetivo. E a nacionalização dos benefícios das Olimpíadas. Todos os estados brasileiros terão que ter um centro de preparação olímpica como referência para que a Olimpíada gere benefícios para todos. E os melhores atletas de cada estado treinando lá? Treinando lá ou então, alguns centralizando. O centro de boxe, o principal, vai ser no estado tal. Então, os atletas vão para lá, os melhores. Em outro, vai ser o de canoagem. Em outro, vai ser o de judô. Mas que haja em todos os estados alguma referência para o esporte de alto rendimento. O internauta me lembrou agora um pouquinho aqui, dizendo que os estados mais próprios, citou, por exemplo, que Alagoas, citou Sergipe, nem consta desse calendário. Pelo menos até agora. Está desinformado. Eu sou alagoano, deputado por São Paulo há seis mandatos, mas alagoano. Jamais deixaria Alagoas de fora. Nós estamos agora, botamos 19 milhões de reais na Universidade Federal de Alagoas para reformar e reestruturar todo o centro olímpico, o centro esportivo da Universidade Federal de Alagoas. Então, nós estamos fazendo. Acabei de inaugurar, há alguns meses, com o prefeito, o governador Marcelo Deda, uma escola de esporte lá em Aracaju, que é uma escola modelo. E vamos investir mais também em Sergipe. Aqui em São Paulo, naturalmente, nós vamos construir o maior centro de treinamento de esportes paraolímpico do mundo, com um investimento só do governo federal de 80 milhões de reais. Então, todos os estados serão beneficiados pelos investimentos. Nem o estado mais pobre e talvez o que fique mais distante desses benefícios, como é o caso de Roraima, ficará fora do plano de nacionalização das Olimpíadas. Vinícius, na sua opinião, haja vista as mudanças da conjuntura internacional, mundial, políticas, o processo de globalização, internacionalização, etc., o fim da Guerra Fria, isso fez com que o esporte perdesse um pouco essa conotação política? Então, quantos na época da União Soviética? Então, nós conseguimos tanto, os americanos conseguiram tanto, Cuba, que tem um regime socialista, conseguiu tanto e por aí afora. Então, eu queria te perguntar se isso arrefeceu. E mais, o esporte deixou de ser exatamente praticado pelo nacional daquele país. Lá mesmo em Londres, a história é importante de ver, uma atleta, acho que um dos países da Península Balcânica era uma chinesa. E mesmo esse atleta brasileiro naturalizado em outros países. Quer dizer, acabou um pouco essa competição de dizer, olha, nós somos melhores porque nós temos mais medalhas, nós temos mais títulos? Infelizmente, Herói Doutor, eu acho que isso não acabou. Eu acho que se não tem aquela matriz de luta entre o capitalismo e o socialismo, mas é uma luta, de certa forma, entre países que pretendem algum tipo de hegemonia ou que querem expressar a sua força. Como é o caso, por exemplo, China, Estados Unidos, travam, de certa forma, uma batalha em torno das medalhas. E esse não é o espírito olímpico, esse não foi o espírito lá do barão, que era um aristocrata, mas que via no esporte a comunhão de valores universais, de valores humanos. Ou seja, as pessoas praticam esporte pela convivência. Porque na prática do esporte, até o barrigudo de fim de semana, que vai jogar o seu futebolzinho, na verdade ele não vai ali iludido de que vai ser um... vai fazer uma grande performance em campo. Ele vai ali para encontrar os amigos, para encontrar os adversários, para tomar uma cerveja depois. Então, o espírito original do esporte é o da fraternidade, é o da convivência entre as pessoas. Mas, lamentavelmente, às vezes ele resvala, né? Para como se fosse a honra das nações que tivesse em jogo, a honra das ideologias ou das religiões. E isso não é bom para o esporte. E o bom do esporte é a convivência, é o encontro das pessoas, de todo mundo, como nós vimos em Londres. Disputa ali numa quadra, você ganha e você perde, porque é sempre assim, mas as pessoas conviveram, né? Que é o que honra o espírito olímpico. Isso acontece também na rivalidade entre os clubes, né? Quer dizer, é muito comum você ver a violência cada vez mais campeã, afastando as famílias dos estádios e tal. Existe alguma ação possível para isso ou é isso intrínseco à condição humana, à condição de um torcedor? Não é intrínseco à condição humana. Um grupo de amigos, quando resolve jogar, divide o grupo em dois times. E jogam, tem uma competição, tem uma disputa, mas eles não deixam de ser amigos. Então, aqui a ideia é de que um time joga contra o outro. Essa ideia é errada, um time não joga contra o outro, um time joga com o outro. É um jogo entre os dois times. Então, eu tinha um time de futebol de butão, que era Palmeiras e Corinthians, e eu jogava com o Palmeiras e o meu irmão com o Corinthians. Quando o meu irmão começou a jogar melhor, eu digo, então, tu joga com o Palmeiras, que eu jogo com o Corinthians, porque eu posso perder, o Palmeiras não. Então, esse é o espírito do jogo. Você disputa, você procura ganhar, mas terminou o jogo, por que guardar ódio, ressentimento contra quem? O senhor toparia assistir a estreia, a abertura do Itaquerão, lá no meio da Gaviões, a Fiel? Eu já fui a jogo com a Gaviões, já fui com a Mancha. Eu não vejo nenhum problema nisso. E tenho amigos na Gaviões, mas eles sabem, eu nunca escondi de ninguém, que sou um torcedor apaixonado do Palmeiras. Mas nunca alimentei nem ódio contra a Corinthians, nem contra São Paulo, nem contra o Santos, nem contra o Flamengo. Então, o que eu alimento diariamente é a esperança de poder ganhar todos os jogos contra eles, o que nem sempre tem sido possível. Ministro Aldo Rebelo. Ministro, muito obrigado pela participação conosco aqui, muito grato pela sua participação. Muito obrigado, Aldo José, muito obrigado, Nilando, muito obrigado, Luiz Gustavo. E nós queremos, então, dizer a você que acompanha sempre aqui na Record News, o nosso Brasil em Discussão e aqui no nosso R7.com, estamos sempre abertos para que você possa participar através da nossa interatividade, possa fazer comentários, críticas, sugestões. Se quiser sugerir em nome também, pode mandar para cá, que a nossa produção vai avaliar. E mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação conosco. Até mais, obrigado. Tchau. 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 Tchau.